Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos no nosso vídeo de atualização de leituras Eu dei uma adiantada nesse vídeo, na verdade esse vídeo ia sair só agora, no finalzinho de maio Mas eu quis adiantar esse vídeo porque eu quero conversar com vocês de como tá as leituras E algumas pequenas mudanças que eu fiz aí na minha leitura sobre a biografia do Dante Que eu vou comentar com vocês, quem me acompanha lá no Instagram já sabe, mas não é todo mundo que me segue lá Então eu vou comentar aqui também, os links dos livros que eu mostrar estarão aí na caixinha de descrição do vídeo Abril foi um mês meio complicado, meio tenso, comentei com vocês no último vídeo E isso querendo ou não acabou afetando também as minhas leituras Eu não li tanto quanto eu gostaria, eu queria ter terminado pelo menos a faca sutil, por exemplo E já ir finalizando também o Norte Sul, mas não rolou Eu fiquei ruim, enfim, aconteceu um monte de treta atrás de treta, ok? Porque a vida adulta infelizmente é isso, não é mesmo? A gente resolve um problema e aparece outro Mas as coisas deram uma ajeitada assim agora, tá tudo mais calmo, graças a Deus Mas assim, por mais que eu não tenha finalizado nenhum livro Tirando um livrinho que eu finalizei ontem, inclusive, né? Ontem foi domingo, pra mim, nesse dia que eu tô gravando Mas foi um mês bom, apesar desses contratempos, ok? Finalizei uma releitura que eu fiz de um livrinho que eu li muito, esse livrinho é na adolescência É uma novela bem curta do Pedro Bandeira, chamado Mariana Tinha esse livro aqui guardado na minha estante, né? E eu li ontem, um domingo meio preguiçoso Tava meio que ociosa, meio... Sabe quando sei que ela é uma coisa mais leve, né? Porque eu só tô lendo aqui livros mais pesados em vários sentidos, né? Mas eu queria ler algo mais singelo, mais engraçadinho E esse livrinho aqui é super curto, gente Dá pra você ler num dia, assim, num sábado, num domingo preguiçoso Num feriado, sem ser emazenada Tem uma leitura super fácil, um livro mais pro público jovem, né? E vai contar a história dessa mocinha aqui, chamada Mariana Que quer muito crescer, quer ser uma mocinha, né? Quer namorar, quer beijar de língua, não sei o que mais lá Ela tem um melhor amigo chamado Jorginho, né? Que eles são praticamente amigos de infância E ela tem um namorado fake, que ela inventou Pra só ter, assim... Só pra, né, se aparecer pras suas amigas Que é o tal do Fernando Esse Fernando aqui, gente, pra quem conhece a obra do Pedro Bandeira É o mesmo Fernando Do livro A Marca de uma Lágrima Que também é uma outra obra do Pedro Bandeira E esse Fernando, assim, ele é um dos personagens principais da história Pra não dar o spoiler, né? E esse livro é lindo, gente A Marca de uma Lágrima é muito lindo Uma releitura de um clássico Eu não lembro agora o nome Eu vou deixar o nome aqui Na legenda, quando eu... Pra vocês Mas... É... O Pedro Bandeira fez algumas releituras de clássicos Então, por exemplo A Marca de uma Lágrima é uma releitura desse clássico É... Agora Estou Sozinha É uma releitura de Hamlet Então... Eu já falei pra vocês aqui do Pedro Bandeira Que eu sou super fã dele E... Com esse livro não ia ser diferente Muito gostoso Engraçado Aquelas piadas de adolescente, sabe? De duplo sentido Quando a gente tá crescendo E os hormônios tão borbulhando E ficam aquelas... Aquelas conversas, assim Que você fala Meu Deus Meu Deus Como... Como a gente é... É... Engraçado quando é adolescente, né? Quem já passou por essa fase Vai saber... Vai saber do que eu tô falando É muito gostoso Eu diria que seria uma novelinha de formação, né? Então a gente acompanha esse... Esse... Alguns dias da vida dessa personagem Ela é muito engraçada E o Jorginho também é muito engraçado Vale a pena Fica aqui a recomendação pra quem não conhece, né? Pra quem só conhece o Pedro Bandeira Da Droga da Obediência Ou da Marca de uma Lágrima Esse livro aqui também é muito gostoso, ok? Gente, eu tô doida pra fazer uma releitura Da série dos caras aqui pra vocês Pra comentar É... Que são livros bem curtos, assim Dá pra ler rapidinho, assim Só que eu não tenho todos físicos, né? Acho que eu só tenho três É... Preciso comprar os outros dois ainda Pra completar a série Eu me recuso a aceitar Que esse último livro que saiu Acho que é A Droga da Amizade É... É canão, tá, gente? Eu vou fingir que esse livro não existe Não, não... Vou fingir que esse livro nunca saiu E pra mim o último livro dos caras É o quinto E acabou, entendeu? Por conta do meu casal favorito da série Que não vingou É isso Deu um spoiler de graça pra vocês agora Ok? Muito bem Falando agora sobre as leituras em andamento, né? Estou aí com a minha leitura em andamento De Norte-Sul, ok? Estou agora, nesse momento, gente Que eu tô gravando pra vocês Já tô chegando na reta final Já tô no capítulo 39 Na página 555, né? Foi onde eu parei Da última vez que eu peguei É... E assim, gente Flui bastante, tá? Toda vez que eu pego Toda vez que eu pego esse livro Vai embora 50 páginas Assim, fácil Porque é muito gostoso A leitura Não é que a leitura seja gostosa, né? Agora não, né? É... Esqueci o quanto esse livro Ele vai ficando mais belancólico, né? Conforme a história aqui Vai acontecendo É... Eu não vou comentar Onde eu parei exatamente Porque talvez seja um spoiler Pra quem não leu, né? Então... Aconteceu várias coisas aqui E... É interessante que a gente tá vendo agora Nessa reta final A evolução da Margaret, né? Eu reclamei muito da Margaret Nesses últimos tempos aí É... Que é uma personagem Um pouco complicada de lidar É... Não é uma personagem Que você gosta logo de cara Como as outras protagonistas Da Gaskill, né? Como, por exemplo, a Mary De Esposas e Filhas Que ela é maravilhosa Uma personagem que você já gosta Assim, logo de cara A Margaret não A Margaret é um ossinho duro de ruir Sabe? Mas você vai sentindo pena dela, né? E você vai entendendo Porque ela é muito jovem, né? Então... Quando a gente é jovem A gente acha que sabe tudo da vida Mas o que não é verdade, né? É... Quantas vezes Quando a gente vai ficando mais velho E coisas que a gente acreditava Quando era jovem A gente percebe que não é bem assim, né? Que as coisas não são preta e branca Né? Você tem um tom de cinza no meio Né? Uma coisa que eu aprendi Estou aprendendo agora Mais velha, né? Cheguei agora aos 30 anos, né gente? Então... A sua perspectiva Vai mudando em muita coisa E é legal a gente acompanhar A Margaret passando Exatamente por isso, né? Apesar dela ser bem mais nova Ela já tá sentindo na pele Que as coisas não são Como ela sempre achou Que foram Que as pessoas não são talhadas em pedra Né? Que elas conseguem mudar, né? Que elas conseguem Fazer coisas que Talvez ela nunca esperava No caso aqui Do Sr. Thornton No caso aqui Toda a treta que aconteceu com o seu irmão No caso aqui também Do Sr. Higgins Então Interessante ver esses três núcleos Né? Agora aqui Eles meio que se cruzando, né? No final do livro Mas é isso Espero terminar em breve Talvez ainda esse mês agora de maio Pra gente conversar então Sobre essa obra maravilhosa Com muito spoiler, tá gente? Então já vou avisando, né? Caso você não leu ainda Vale muito a pena Não é à toa que é a obra Prima da Gáskel, né? Um baita romance Muito bom Como eu adiantei pra vocês Eu não consegui terminar de ler A Faca Sutil Apesar de ser um livro Super curtinho, né? Que é o segundo livro Da série Fronteiras do Universo Do Felipe Pulma Mas eu também já tô na reta final Já tô no capítulo 14 Aqui Tô acabando Então em breve Vai sair o textinho Na minha newsletter Sobre A Faca Sutil Paciência aí, tá gente? Um pouquinho de paciência Mas sai, tá? Esse aqui com certeza Eu vou terminar muito em breve Eu tô gostando bastante agora Eu não lembro se eu comentei com vocês Mas no último vídeo De atualizações Eu falei que esse livro Tava um pouco arrastado Realmente ele Ele não é assim tão dinâmico Como A Bússola de Ouro Que é o primeiro livro, né? Ele demora mais pra engatar Mas Agora que engatou a história Tá bem interessante Tem vários mistérios aqui acontecendo Algumas coisas Eu já meio que adivinhei Como eu tenho Conhecimento bíblico Não é mesmo, né? Conhecimento um pouco Da história da criação E tudo mais Então você vai pescar Mais rápido aí Algumas coisas aqui Desse livro Quem não tem conhecimento bíblico Talvez vai ficar Meio um Vai ser uma surpresa maior Talvez Algumas coisas aqui, né? Sobre a criação Sobre o Gênesis Principalmente, tá? Fica a dica, tá? Conheça um pouquinho aí Pelo menos os primeiros capítulos Do Gênesis Eu acho que vai ser interessante Quando você for ler aqui Essa série, tá? Vai te dar uma perspectiva Um pouco maior Sobre a história Ok? Mas tá muito bom E o Will É com certeza O meu personagem favorito aqui Eu gosto muito dele Acho que ele é mais sisudo Assim, né? E ele é um pouco Mais cauteloso Que a Lyra, né? A Lyra tem tendência A fazer muita merda Já o Will Ele já é mais esperto Assim Eu tenho a impressão Que ele é um pouco Mais velho do que ela Talvez alguns aninhos Mas ele é bem mais esperto Ele não queria Tá envolvido Nessa confusão toda aqui Nessa guerra aqui Entre mundos aqui Mas ele acabou se envolvendo Por conta do seu pai, né? O teu mistério aí Do seu pai Que desapareceu Onde eu parei aqui Eu já sei O que aconteceu com o pai dele Ok? Mas não vou falar aqui Mas é isso, gente E eu tô gostando também Da forma como o Puma Tá desenvolvendo O relacionamento dele Com a Lyra, né? Eu acho que No início eles eram Meus inimigos, né? Agora eles são amigos, né? Vamos ver Como é que vai terminar Esse relacionamento Lá no terceiro livro, né? Porque sempre tem um romancinho, né? Vamos ver se vai vingar Esse romancinho aqui também, né? Porque já não são mais crianças aqui, né? A Lyra já é Praticamente uma adolescente E ele também, né? Então sempre tem Nesses juvenis Tem um romancinho Que eu acho gostoso, né? Dá um Dá um Um Sub-enredo, né? Bacana Pra uma história aqui Toda uma tensão Que tá acontecendo aqui E, gente Essa série Ela é um pouquinho violenta, tá? Então eu não recomendo Pra leitores muito novos Acho que Um leitor assim Sei lá A partir dos 12 13 anos Eu acho que é mais É mais interessante Menos que isso É muito novinho, tá? Alguns assuntos aqui também Podem ser um pouco Não que sejam Impróprios Mas talvez Um leitor jovem demais Não vai entender, né? O que que tá rolando aqui Um leitor um pouquinho mais velho Assim É um leitor juvenil mesmo Adolescente Vai pegar Tranquilo as referências aqui Mas um leitor jovem De mais criança Não rola, tá? Então se você for Quiser presentear Pra um jovem leitor Vê aí a faixa etária Aí do seu leitor É do seu jovem leitor Pra não dar um livro Que talvez Ele não vai curtir tanto, né? Ele não vai entender tanto Apesar de ser Uma leitura muito tranquila, tá? Uma linguagem fácil O Felipe Puma Não tem floreios Ele é direto ao ponto Eu gosto disso também nele E tô curtindo pra caramba, tá, gente? Muito bom mesmo Agora, gente Vou atualizar vocês Do meu projeto, então Da Divina Comédia Que eu comentei com vocês Lá no começo do ano E esse projeto agora Eu dei uma, né? Uma mudada Vocês lembram que eu falei Que eu tava lendo Estou lendo ainda A biografia do Dante Da Bárbara Reynolds, né? E eu parei aqui No capítulo 12 A história começa Que é justamente Os capítulos que A Bárbara Reynolds Vai analisar, então O inferno Que é a primeira parte Da Divina Comédia Então, do capítulo 12 Se eu não me engano Até o capítulo Até não tem aqui, gente Do capítulo 12 Até o capítulo Deixa eu abrir É Do capítulo 12 Até o capítulo 28 A Bárbara Reynolds Ela vai comentar Sobre o inferno E aí, o que eu pensei Com os meus botões? Não faz sentido Eu ler os comentários Que ela vai fazer Sobre os cantos do inferno Sendo que eu não li o inferno ainda Então, eu vou ficar boiando Que nem quando eu fiquei boiando Quando ela comentou As outras obras do Dante Que, enfim Eu ainda não tenho Que eu não conheço Que eu nunca li Então, o que eu fiz? Antes de eu ler Esse primeiro capítulo Que ela vai falar Sobre já A viagem do Dante Para o inferno Eu já vou Eu já comecei, então A minha leitura Do inferno do Dante Aqui, né? Eu peguei Essa minha primeira Essa aqui é minha edição Da História 34 Que veio num box Com três livros, né? Inferno, Purgatório e Paraíso Peguei aqui Já comecei a ler Já li a introdução Não pulem A introdução desse livro, tá, gente? É bem interessante Se você não leu A biografia do Dante Se você não tem conhecimento Da vida do Dante O prefácio dessa edição Dá um bom panorama Assim, da vida do Dante Como que essa O período histórico Que foi escrito, etc, né? O que o Dante acreditava, né? O Dante era muito católico Então, eu acho assim Tô chutando, tá? Mas eu acho assim Que se você é católico Talvez essa obra Vai falar com você De uma forma diferente, ok? Então, católico de verdade, tá, gente? Não os católicos de BGE, por favor Católicos que praticam a religião Vai falar de uma forma diferente Pra você, tá? Se você conhece um pouco Da fé católica Vai ser bem interessante E assim, gente Eu achei que eu ia penar muito Lendo esse livro Mas não, tá? Tal como foi a leitura Dos Lusíadas Aqui que eu tô Bem no comecinho ainda Tá tranquilo de ler Eu já li o primeiro canto inteiro Vou ler o segundo E aí, terminando o segundo Vou ler o terceiro Terminando o terceiro canto Eu vou ler, então O capítulo 12 Que corresponde, então Justamente ao terceiro canto Aqui na biografia Da Barbara Reynolds Que ela vai comentar A partir do terceiro canto Em diante Porque o primeiro e o segundo É só uma introdução E é só o Dante ali Perdido na floresta Conhecendo o Virgílio Que vai guiá-lo Tem um motivo Por que que é o Virgílio Que vai guiá-lo Dessa viagem Por que Virgílio e não Homero Por exemplo, né? Então tem toda uma questão Histórica aqui também De vários personagens históricos Que passaram na vida do Dante Que o Dante conheceu Então que eram figuras famosas Da época do Dante Que ele menciona Aqui na Divina Comédia Tá? E assim, gente Talvez alguns podem perguntar Nossa, Ju Mas você precisa fazer isso? Conhecer toda a vida do Dante Para ler a Divina Comédia? Não Você não precisa O livro se sustenta por si só Tá bom? Mas eu acho que você conhecendo Um pouco da vida dele E quem são essas pessoas Que vão aparecendo aqui Que a maioria delas são Foram pessoas, tá? Reais Não foram só personagens Inventados pelo Dante Eu acho que vai enriquecer Mais a sua leitura, tá? Vai te dar ali um panorama E uma perspectiva diferente, tá? Do que se você só ler de caba rabo Sem ter esse contexto Da vida do Dante aqui Então a comédia está muito ligada A vida dele, né? E o texto do prefácio É sensacional, tá gente? Repito pra vocês Se você tem essa edição aqui Da Estrutura 34 Não pulem o prefácio Porque ele é bem explicativo Vai Você não precisa ler Claro, se você puder ler A biografia do Dante Eu recomendo, ok? Mas se você não tiver afim Só o prefácio aqui Eu acho que já te ajuda bastante Claro, pesquisas que você for fazendo Vão te ajudar aí Te dar uma perspectiva Em questão de linguagem Se você é um leitor calejado De guerra Eu acho que você não vai penar Nesse livro aqui, tá? Agora, se você é um leitor Que tá começando Tá começando agora Né? Talvez Espere um pouquinho Antes de você pegar a comédia, né? Quebra outras pedreiras primeiro Pra depois você vir quebrar essa daqui Essa edição aqui é bilingue, né? Então ela vem de um lado Em português E do outro lado Vou tentar mostrar aqui Ela é bilingue Então de um lado Ela tá em português E aqui desse lado Ela tá no italiano, né? No original do Dante E tá tranquilo, tá gente? Não tô penando Claro que se você começar a penar Eu comento Com vocês Falo Nossa gente Esse canto aqui Meu Deus Tá difícil Mas por enquanto Tá de boas E eu vou fazer assim, né? Conforme eu for lendo os cantos Eu fiz aqui Nessa edição Achei legal Deixa eu mostrar Essa edição aqui Vem o esquema do inferno, ó E aqui nesse esquema do inferno Eu coloquei nas laterais Os capítulos da biografia Da Barbara Reynolds Que são referências A os cantos do inferno, tá? Então isso aqui também é interessante Vocês terem Pra saber, né? Quais são os círculos do inferno Que vocês estão E etc E a Barbara Reynolds Vai ser o meu virgílio aqui Ela vai me guiar Nessa leitura Que eu acho que vai ser Mais interessante Eu ler dessa forma Lendo os comentários Da Barbara Reynolds Porque, enfim Uma estudiosa de Dante Enfim Ela passou A Barbara Reynolds Comenta na biografia Que ela Dante foi objeto de estudo Praticamente da vida toda dela Então Vale a pena Fazer isso Se der certo Com o inferno Eu vou fazer a mesma coisa Com o purgatório E o paraíso Sobre vídeo Eu pretendo fazer um vídeo Sim, sobre o inferno Tá? Eu tava na dúvida Se eu ia fazer um vídeo Um vídeo pros três De uma vez só Ou um vídeo Pra cada parte Da Divina Comédia Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo Pra cada parte Da Divina Comédia Eu vou começando Pelo inferno Depois um vídeo Pro purgatório E um vídeo Pro paraíso Eu acho que vai ser legal Porque Eu vou poder compartilhar Com vocês Algumas dicas Algumas coisas importantes Que vão ajudar vocês Na leitura Da Divina Comédia Pra quem quiser começar a ler aí Futuramente Ou enfim Quem quiser já começar a ler Esse ano Então eu acho que Dá pra fazer um vídeo legal Aqui sobre o inferno Lembre-se que Não sou especialista de Dante Tá gente? Não sou Mas eu vou me esforçar Pra poder fazer um vídeo legal Pra vocês Então é isso gente Um vídeo mais curto Mais rápido mesmo Só pra atualizar vocês Como é que tá a leitura Eu queria fazer principalmente Pra falar desse meu projetinho aqui Da Divina Comédia Mas é isso A gente se vê então No próximo vídeo Beijo pra vocês E até mais Beijo pra vocês Beijo pra vocês Tchau Tchau